Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, você já sabe, esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores e quem vem bater um papo com a gente hoje é o vereador Alberto Barreto do PRTB, ainda à distância, tudo bem vereador? Tudo bem, graças a Deus, bom dia, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem Pode ser bom dia, porque às vezes tem uma reprise, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, está valendo Estamos aqui para mais uma fiscalização Pois é, e a gente está aqui, segue esse esquema à distância, a gente sabe que muita gente não gosta, preferia presencial Mas fazer o que, né, vereador? A gente está vivendo uma pandemia, tudo está, a gente acha, né, espera que esteja assim, caminhando aí para o final Agora que a vacinação deu uma avançada O senhor acha que está perto do final? Ou a bobagem? Para mim, para mim, está assim, para mim, eu acredito que com a aceleração das vacinas agora, né, as pessoas estão vacinando agora de 55 a 59 No final de semana, a gente já começa 50 a 54 E nas próximas semanas aí, segundo o governo, até o final de setembro Já devem estar, até os 18 anos, todos vacinados, né, aqueles que querem ser vacinados Eu sou da opinião, não sou contra as pessoas vacinarem Mas eu acho que não pode ter imposição Pessoas que quiserem ser vacinadas, se não vacinando, aquelas que não quiserem, tem que ser respeitadas É, neste momento, precisamente, enquanto a gente conversa aqui Avenida do Povo, onde fica a Câmara, está lotada, né, vereador? Não sei se o senhor reparou Está uma fila enorme de carro, bastante gente ali querendo a sua dose Acho que está organizado, né, acho que das outras vezes teve mais confusão Então, aqui, eu vim da Secretaria de Educação agora E aí passei aqui, vim até, né, passei aqui na Avenida do Povo Tem bastante gente aí, né, o Exército que está aqui, né, o Comando da Aviação do Exército Que está organizando aqui a Avenida do Povo, a vacinação Está bem organizada aí, a população está conseguindo ser atendida, né? Mas tem bastante gente, viu? Tem, mas tem um requerimento da sua autoria, vereador, que pede aí mais informação Em relação às vacinas da Prefeitura Quais são exatamente as suas dúvidas? É, então, foi um requerimento, na verdade, um requerimento conjunto, né Que a vereadora Thalita, eu, Macedo, Perumir e o demais vereador, não Não vou falar o nome de todos, que foram bastante, vou esquecer alguém Mas nós assinamos um requerimento conjunto Para buscar mais informação sobre exatamente quantas vacinas tem Tem, né, se tem vacina em estoque, se tem vacina para segunda dose É, porque chegou a informação que talvez tivesse 40 mil doses de vacinas estocadas Então, aqui na Prefeitura Bom, eu desconheço isso porque eu fui lá conhecer a vigilância sanitária Viu o local da vacina e não tinha essa quantidade de dose lá estocada quando eu fui Então, eu acho que é uma informação Mas, como ele levantou-se a suspeita, colocou-se no requerimento E fez a pergunta para que o secretário possa responder As pessoas estavam questionando também por que tinha parado a vacinação por idade, né Começou a vacinar por comunidade, professores, outras profissões E as vacinações por idade tinham parado E é um questionamento que as pessoas estavam, né, muito direita A população estava, pô, era para chegar a minha vez e parou, né Já tem aí quase um mês que não vacina na comunidade E aí, agora voltou novamente, né, a vacinação para atender esse público Esse também era um questionamento que estava nesse requerimento Sim, não estava Desculpa, pode falar Não, pode falar, Miranda O programa aqui é para o senhor falar, não eu Não, é que eu fiz um requerimento também Que, para a Secretaria de Saúde Fazendo vários questionamentos, né Com, sei lá, quase umas 15 perguntas E nem todas foram respondidas, né Voltou o requerimento com respostas, nem todas foram respondidas E as principais, que era que é o mais Que são as mais importantes, são as seguintes As pessoas que estão sendo vacinadas em Itauaté Quantas dessas pessoas se contraíram o coronavírus logo depois da vacina? Dessas pessoas que foram vacinadas e contraíram o coronavírus Quantas pessoas tiveram que ser internadas? Quantas foram internadas em enfermaria? Quantas foram internadas em UTI? E quantas pessoas vieram ao óbito? Eu acho que... E quais foram as vacinas que elas tomaram? Eu acho que esse é um questionamento importante Que toda a sociedade deve estar querendo saber É para a gente saber realmente a eficácia da vacina Porque não se diz que a vacina não ia proteger a pessoa De ela ser infectada Mas que ia evitar que essa pessoa Ela levasse ao óbito Que levasse à internação Reduzisse as internações Eu acho que a gente já tem um grupo Um grupo grande de pessoas vacinadas na Itauaté Que já dá para a gente saber esses resultados Eu recebi informação também De que tem pessoas que foram vacinadas Que foram internadas Recebi informação de pessoas que foram vacinadas E vieram ao óbito depois E eu gostaria de saber se essas informações são verdadeiras E quem pode fazer isso para a gente é a Secretaria de Saúde Só que essas principais não foram respondidas Por isso eu pedi que a assessoria minha Levasse o requerimento novamente À Secretaria Para que eles pudessem responder Eu falei com o secretário Porque não veio E ele pediu uma peça Para que leve lá Porque a gente vai responder Então vamos esperar aí que semana que vem A gente já tem essa resposta Que é importante para o público Como você avalia aí essa gestão da Prefeitura? Porque a gente observa Principalmente as redes sociais Porém As pessoas ficam cobrando a Prefeitura Justamente essas dúvidas Quantos assinos tem? Por que não andou a fila? E agora o senhor também disse Que até para vereador Está difícil obter essas respostas E alguns números não batem Está todo mundo meio perdido O que a gente faz? Exatamente A questão é a seguinte A gestão Eu acho que muitas pessoas Na gestão de saúde Elas estão começando Agora no serviço público A grande maioria delas Vieram de iniciativa privada Nunca trabalharam no público E aí eles tinham muita vontade De fazer muita coisa Eu vejo muito isso E aí quando eles enquadram O sistema burocrático Como funciona o Estado Trava eles Eu também senti Sinto essa dificuldade Porque a gente Vem em iniciativa privada E a gente tinha com vontade De mudar as coisas Logo e tudo muito lento Devagar Eu tinha de regra Que não pode isso Não pode aquilo E eu sinto que eles Passam com essa dificuldade também Mas essa questão Da informação sobre vacina Eu entendo o secretário Que já tive conversando Várias vezes Desde o município Eu venho acompanhando Muito essa questão Da Covid E aí vai E a vacina Eles também só recebem Um lote De a quantidade Na semana Para a semana que vem Então o secretário Também não tem como Valejar um mês De vacinação dele Porque é a secretaria Do Estado De São Paulo Como funciona O governo federal Compre as vacinas Que envia Para as secretarias Estaduais E as secretarias Estaduais Que mudam Os seus planos De vacinação E encaminha Essas vacinas Para as secretarias De saúde Do município Ou seja A secretaria Do município Ela só executa O plano Estabelecido Pelo governo Do estado Então a dificuldade É a seguinte Hoje eu não sei Quantas vacinas Vai chegar Semana que vem Para que eu possa Fazer as vacinações Entendeu? Então eles também Recebem muito Em cima da hora Então fica difícil Para eles Passarem a informação Sim É toda uma questão De logística Né vereador Outro problema Relacionado aí A pandemia E que o senhor Apresentou Uma possível solução Uma medida É uma proposta De emenda A lei orgânica Do município Que é Basicamente Né vereador Se eu me porrido Se eu estiver errada Se precisar Eventualmente Novamente Fechar Os estabelecimentos O senhor Pede Que a prefeitura Faça uma audiência Pública Para conversar Com esses Os empresários Para ver As melhores medidas A tomar É isso? É Então basicamente É a seguinte Quando o prefeito Quando o prefeito Fizer um decreto Que ele quer fechar O comércio Novamente Né Prazer Como chamar Conhecer Professores Como lockdown O que que acontece? A lei A lei federal Aprovada em 2020 Que estabelece A situação de emergência Do convite Ela fala Que o prefeito Pode tomar Essas medidas Por decreto Só que ele Precisa Justificar Cientificamente Por que Ele está tomando Aquela medida E é Por parte Da lei Que até hoje Nunca foi Pobrida Nunca O gestor Fez um decreto E explicou Cientificamente Por que Que está fazendo Isso Está se baseando Em que? Qual Estudo científico Dá pra você Entendimento Que você precisa Fechar o comércio Nesse horário Funcionar Dessa forma E como Isso nunca Foi aplicado O que acontece? O meu projeto De lei É uma emenda De orgânica Que faz com que O prefeito Quando ele tomar Essa medida Ele faz O decreto E 48 horas Depois Ele precisa vir A Câmara Municipal Fazer uma audiência Pública Junto com os vereadores E os representantes Do comércio Industrial Que serão Impactados Por essa medida Que ele apresente Essas justificativas Técnicas Entendeu? Esse estudo científico Que controvem Exatamente Vou te dar um exemplo Aqui O último decreto Do prefeito Que contava assim O comércio Pode funcionar 6 horas Por dia Até no máximo As 20 horas Não É uma medida Que ele está tomando Baseado em Qual estudo científico Ele diz para mim Que 6 horas É o suficiente Para o comércio Funcionar E o vírus Não seja transmitido Qual estudo científico Mostra isso? Qual estudo científico Mostra que até as 8 horas O vírus transmite A partir das 20 horas Não transmite A partir das 20 horas O vírus transmite Porque eu entendo assim Vamos supor que 6 horas de comércio Aberto É o suficiente Se essas 6 horas Vai funcionar Da 6 da manhã Ao meio dia Do meio dia Até as 6 da tarde Da 6 da tarde Até a meia-noite Da meia-noite Até a 6 da manhã Pouco importa São 6 horas de trabalho Entendeu? Por que que A 6 da tarde Até a meia-noite Não pode E da meio-dia Até a 6 da tarde Pode Entendeu? Então Um bom estudo científico Comprova isso Então É essa finalidade Dessa emenda Que eu fiz É que a gente Traga transparência Para a sociedade A sociedade Sabe exatamente Por que o seu gestor Público O seu prefeito Está tomando Aquela decisão Baseada em o quê? Porque a lei Exige que seja assim E nunca foi cumprida Então por isso Eu apresentei Essa emenda Para que a gente Possa Trazer mais Transparência Nos atos públicos E isso valeria Quando a recomendação Vem de cima No caso do governador No caso do presidente Se manda fechar O prefeito Deveria fazer a mesma coisa? Sim Exatamente Porque o que acontece Quando Essa mesma lei Que eu falei agora Que se tem Do governo federal Que prevê Que você possa Tomar essas medidas Ele diz exatamente Que os Prefeitos E os estados Têm autonomia Conforme a sua característica Né? E vamos supor Que um governador Passe ele Um decreto De fechar Tá? Mas o prefeito Aqui em Tabaté Ele tem estudos Científicos Que basam ele A tomar medida Diferente Do Que o governador Está apresentando Conforme a lei Diz que ele Tem que apresentar Os estudos Daria ele Justificativo Para tomar medidas Diferentes Entendeu? E se caso Fosse questionado Na justiça Por exemplo Como aconteceu Já o prefeito Tentou tomar Medida diferente E o Ministério Público Foi lá E a juizou Contra O juiz Decidou Do comércio E tudo mais O prefeito Ganha apoio político Também Na decisão dele Né? Isso é um O contrário Isso foi o contrário Vereador E se os Vereadores Não concordarem Com a decisão Do prefeito Pelo projeto Eles tem poder De barrar ou não? Não Nem pelo projeto Tem poder de barrar Né? O próprio A própria lei orgânica Do município Ela dá o direito A legislativa A os vereadores Fazer um decreto Que reenvolva O decreto Do prefeito Quando? Quando esse decreto Do prefeito Não respeita a lei Entendeu? Isso já existe No nosso Orgamento jurídico Já existe Na lei orgânica Do município Nós vereadores Contanto que Quando o prefeito Apresentou um decreto Para tornar facultativo O feriado Em Taubaté O vereador Bob Apresentou um decreto Para renovar O decreto do prefeito Isso já existe Então vamos supor Que o prefeito Venha aqui Apresente a justificativa De ir para fechar o comércio E nós vereadores Entendemos o seguinte Não, não justifica Porque O senhor O senhor Não apresentou O estudo Que justifica A medida Que o senhor Está tomando E os vereadores Entenderem Que vale Fazer um decreto Para revogar O decreto dele Isso está baseado Na organização Essa mesma lei Existe a nível Estadual e federal E já teve Aquele decreto Do presidente Da república Que a câmara Dos deputados Federais E o senado No congresso Regulou o decreto Do presidente Também no governo Do estado A mesma coisa O governador Pode fazer um decreto E o deputado Pode apresentar Um decreto Para revogar Tanto que Na sessão passada A vereadora Talita Apresentou Uma moção De apoio A um projeto De decreto Legislativo De um deputado Estadual Contra um decreto Do governador Então isso já é Algo que já existe Na legislação Pode fazer algo Nacional Estadual E municipal Sim, vamos mudar Um pouquinho de assunto Porque nem só de covid Vive o homem Muito menos o vereador Então a gente vai falar Agora de dois requerimentos E na verdade Eu puxo O assunto Que a gente começou Lá no comecinho Do programa Que eu falei Da vacinação Aqui na Avenida do Povo E os dois requerimentos Tratam da Avenida do Povo Mais precisamente No recuo Onde tem as aulas de moto Onde fica círculo O vereador quer o que? Ele quer a pintura Reforçar Onde as aulas de moto Acontecem E também Fazer a manutenção E a troca das lâmpadas Por LED Está precisando Vereador De uma manutenção Faz tempo Que não dão Uma mexidinha Ali naquele lugar Então é o seguinte Eu sou instrutor De autoescola Há 22 anos Fiquei 10 anos Dando aula prática E 12 anos Dando aula prática E eu conheço A realidade Do instrutor De autoescola E aqui na Avenida do Povo A gente tem um grande problema Que o instrutor Está dando aula ali De repente Deu circo De repente Deu parque E aí não tem lugar Para dar aula E o que acontece? O circo ficou Durante esse tempo ali E toda vez que o circo sai Ele deixa um grano Ele deixa um grano muito grande No parimento Porque eles batem Aquelas tacas Para prender o circo E na hora de arrancar Aquilo lá Causa buraco Daí fica o parimento E aí eu pedi Para a secretaria Que fizesse uma Operação de tapa buraco E o negócio Deu um negócio Deu um pouco feio Não é? O que passa ali Olha de cima Parece uma concha De retalho Mas que a gente tem Uma foto aqui Não sei se dá Para a população Ver aí Mas É uma concha De retalho Aqui Então Eu conversei Eu fiz o requerimento Eles já entraram Em contato Com o mundo Na secretaria Falando exatamente Esperador Nós fomos Aí no local Para poder pintar De novo as taxas Que os alunos Poder treinar Que está muito apagado Ficou ruim Mas eles falaram Essa quantidade De remenda Essa coisa de retalho Se a gente for pintar Por cima Não vai ficar bom E aí eles mesmo A própria secretaria De comunidade urbana Já está entrando Em contato Com a secretaria De obras Para ver a possibilidade De recapiamento Dessa área Da dispersão Ali Onde tem as aulas Para que aí Depois de reformada A gente possa fazer Uma pintura recente Novamente ali Então está nesse Hoje Está nesse sentido Já me respondendo Responderam até rápido Em relação a isso Mas afora isso Eu também estou conversando Com a secretaria E com a pretentura Para que a gente tenha Um espaço Exclusivo Para as aulas Nas autoescolas Porque aqui O problema é esse Eles estão dando aula E de repente Vem um parque Fecha ali Eles não estão Ainda na aula O Mercatau Não é todo dia Que está aberto Para eles poder dar aula também Porque tem feira Tem exame Então é uma complicação Para as aulas Principalmente para a aula Então eu estou conversando Junto com a secretaria A gente está vendo A possibilidade De ter um local Específico Construir uma cidade No trânsito Na cidade de Palmaté Onde os instrutores Têm um espaço Exclusivo dele Onde você possui Dar uma melhor qualidade Para o aluno De aula Para a formação Do aluno Que tenha banheiro decente Para que os alunos Possam usar A gente tem A grande maioria Dos alunos São mulheres Que precisa ter Um banheiro decente Para que ela possa Usar durante as aulas Que é difícil Aqui no Rio do Sul E um local Onde eles Não tem Sobre esse problema De de vez em quando Chegar um evento E eles não tem Lugar para trabalhar A gente gosta Da vida A cidade A cidade sempre Gosta Quando tem um parque Quando tem um circo Mas a condição Depois que fica O lugar Não é tão boa Infelizmente Tem aluno Que assim Eu recebi a informação Que tipo O que o circo pagou Ali Não vai custear A reforma Entendeu? Porque quem paga O aluno De aluno Para ter ficado Ali Não vale O que o prejuízo Causar depois E a questão Da aluninação Desculpa Eu esqueci de responder Hoje a prefeitura Já passei Agora de manhã A prefeitura Já estava lá Com a aluninação Porque tem vários Pósseis instalados Ali que ajudam A aluninação Das aulas noturas E todos eles Estavam sem lâmpada Sem fio E aí A prefeitura Já estava ali Hoje já Então gostaria De agradecer Que também O secretário Por atender Rapidamente Esse pedido Iluminação boa É essencial Em qualquer lugar Da cidade Vereador Ainda tem mais Mais uma indicação Agora na requerimento É uma indicação Que envolve Vaga para embarque Desembarque De passageiros De aplicativo A gente ainda está Aqui nessa temática Mobilidade urbana E sinalização Não é vereador Os aplicativos Esperam para ficar A gente sabe disso Então tem que facilitar Um pouco O embarque E o desembarque Dos passageiros E garantir O motorista Também Que ele vai poder Parar ali Tranquilamente Então assim Alguns motoristas De Uber Reclamam muito É o seguinte No centro da cidade Então Opa Caiu o som Do vereador Vamos ver Se aconteceu Alguma coisa Às vezes a pessoa Recebe uma ligação Pronto Vereador Mas o que que acontece Muitas Uber Quando a pessoa Chama às vezes O Uber No centro da cidade A pessoa está parada Próximo de uma clave Depois de parar E estacionar E se o Uber Parar para fazer Embarque Desembarque Ele pode ser montado Ali né Como agente de trânsito Tá Porque aquele local É proibido Fazer o embarque Desembarque Do passageiro E o que eu pedi Para eles É o seguinte Que em alguns lugares Onde existem As características De muita circulação De Uber Que parava Embarque Desembarque Que eles colocassem Na clave Que já existe No qual enfrenta Essa opção Uma exceção Ou seja Continua a placa Se não puder Parar E estacionar Mas embaixo Vem escrito Exceto para embarque Desembarque E transporte Aplicativo Ou seja Quem trabalha Com transporte Aplicativo Uber 99 Táxi E os outros Que existem Quando ele parar Para fazer Embarque Desembarque Ele não seria Muitado Porque a lei Permite ele parar Ali É uma exceção A regra Então eu Disso ao prefeito Para a secretaria Que possa Fazer essa troca Dessas placas Para que a gente Não enviabilize A atividade De Uber Algumas pessoas Não vamos criar Um ponto Específico Para fazer Embarque Desembarque Isso enviabiliza Né Esse tipo De transporte Aplicativo Porque O bom dele É que ele pega A gente Aonde a gente Tá E deixa A gente Aonde a gente Né Se você criar Um local Para embarque Desembarque Exclusivo Para esse tipo De transporte Primeiro Que esse ponto Vai ficar longe Do local Onde você vai Né E outra Que vai Tanto carro De aplicativo Parando Naquele mesmo lugar Para causar Um funcionamento Então é inviável Isso E as pessoas Vão aglomerar Para ficar esperando Exatamente E outra Questão É que Muitas pessoas Que utilizam Esse tipo De aplicativo São pessoas Idosas Exatamente Por esse motivo Ela Pega na casa Dela E é deixada Na porta Do consultório Médico Onde ela Vai fazer O exame dela Na hora Dela ir embora Ela sai Na porta Do consultório Pega Entra no veículo E é deixada Na porta Da casa Dela Se você Tem que criar Um local Onde ele Vai parar Imagina Essa pessoa Idosa Vai ter que Caminhar Até o local Para fazer Embargo Desembarque O que também Seria um transtorno Para esses tipos De passageiros Criança Por exemplo Muitas vezes O pai usa Um número Para levar A filha Na escola E aí Também A mesma coisa E é uma solução Simples Não é vereador Só colocar ali Não dá muita Dois de cabeça É só Uma patinha Embaixo Dizendo Que para eles É permitido Resolver O problema De todo mundo Vamos ver Se o prefeito Gosta da ideia E se ele acata Vereador Deu tempo Do nosso programa Agradeço Sua participação Deu para esclarecer Bastante coisa Para a população E já combina Com o senhor Mês que vem Está aqui Para a gente Atualizar mais ainda Pode ser? Pode ser Com certeza Está marcada já Para a próxima Estamos aqui Para mais questionamentos Sobrou um tema De novo Na pauta A gente não Conseguiu Completar de novo A pauta A gente vai ter Que trazer o tema Depois É bom ter assunto De mais Assunto de menos É um problema Mas De mais De novo E você que nos Assiste Gostou do programa Quer ver de novo Ou quer mandar Para alguém Essa entrevista É só ir lá No site Está super fácil De compartilhar No youtube Também E na nossa Programação Você vai acabar Vendo uma Reprise Desse programa Mas haver outros Que você ainda não viu Que está bem bacana Eu garanto Eu agradeço A audiência de vocês E até a próxima Tchau, tchau